E aí, gurizada! Aqui é o Pampa e mais um Gameplay, mais um episódio de The Legend of Korra. Este é o sexto episódio e hoje nós vamos começar no capítulo 5, Fogo e Gelo, né? Mas antes disso eu quero mostrar pra vocês que eu andei jogando e farmando a grana espiritual aqui e comprei umas coisas, olha só. Olá, Korra. Eu tenho que ser vendido. Obrigado. Vem de novo. Obrigado. Vem de novo. Não, aqui eu entrei na loja de novo. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Eu tenho que equipar os itens para usar. Hum... O que usar hoje? Quando termina o jogo em qualquer dificuldade. Mas esse aqui eu desbloqueei com código, tá? Esses códigos eu pesquisei na internet, mas eu vou botar aí na descrição do vídeo pra vocês. E... Aqui tem que terminar na dificuldade extrema, ou a história. E esse aqui eu desbloqueei com código também, tá? Então eu vou botar esses códigos aí e a gente pode dar uma olhadinha como é que são essas roupas aqui agora. Olha só. Eu vou equipar um negócio aqui que não tá equipado. E vou botar... Vamos assim primeiro, só. Vamos assim só pra gente ver a roupa. Eu vou pegar aqui... Hum... O início aqui mesmo, onde eu tava farmando a grana espiritual. Vamos ver como é que funciona. Vamos dar um skip aqui. A gente já vai lá pro Polo Sul. Só quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Olha só. E daí... Aquelas técnicas eu desbloqueei também. E vocês vão ver depois na luta, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. É hora de pôr uma cabeça e pegar algumas respostas. Lembra que ela usava isso contra mim? O gelinho? Agora eu tenho isso. E vocês estão vendo que eu tô 8 de água e 7 de terra, né? Os outros ainda estão bloqueados, ó. Locked. Bloqueados, né? Tem que ver. Provavelmente a gente vai pegar o fogo hoje, né? Então vamos ver. Já que é fogo e gelo. Bom, então essa aí é a roupa. É o X... X-Blockers é o nome dessa roupa. Que é a roupa dos inimigos, né? Beleza. Então... Deixa eu voltar aqui porque... Aqui não dá pra gente... Pra gente mudar de roupa. Tem que ser aqui. E aqui, ó. Hmm... Eu vou botar essa Cora espiritual aqui. Spirit Cora que é o nome. E vou botar aquele item... De... De mais golpes e mais dano. Dá mais golpes e consequentemente dá mais dano, tá? Então por isso que... É... É meio que um roubo, mas... Pra quem quiser brincar, dá um efeito legal. Vocês vão ver agora. Vamos pegar ele. E não custa nada pra comprar aquilo ali. Desbloqueia e custa zero depois. Ah... Não. Sim, vamos recomeçar porque eu quero só mostrar aqui. Agora observem... A movimentação dela. Andando ela... Olha só. É espiritual. Ah... Ah... Ela... Ela andando não vai fazer diferença. Mas pulando, por exemplo, ó... Veja que ela deixa um rastro de sombra, ó. Ah... 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 E agora vocês vão ver que... É... Ah... 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 Então, quem quiser ver essas coisas, dê uma olhada aí na descrição do vídeo, beleza? E antes que eu me esqueça, já que nós estamos no início aqui do vídeo, eu quero lembrar vocês e pedir para vocês para clicar aí no gostei, que isso ajuda na divulgação do canal. Vocês levam apenas dois segundos para fazer isso e me ajudam bastante. Hum... O que é que eu vou fazer? E vamos tirar esse item de roubalheira aqui. É um item mais para brincar, né cara? Para quem quer jogar a sério, usa os itens do jogo mesmo, tá? Esse aqui aumenta a velocidade, né? Beleza. Deixa eu ver só se eu tenho três, eu tenho três. Eu tenho outros itens comprados aqui embaixo, né? Um é para não ser atordoado, aquele outro ali, o terceiro item ali no inventário é para ganhar mais grana, Mas diminui a potência dos golpes, mas eu usei para farmar energia espiritual para comprar essas coisas aí, energia... a grana espiritual, né? Beleza, então vamos embora. Então vamos para a treta mesmo, cara, que senão esse negócio vai ficar muito longo. Ahn... Sim, se eu começar aqui eu vou apagar o que estava salvo lá, mas eu estava só farmando. Então, vamos embora. Agora vamos ver como é que é o negócio aqui no Polo Sul. Porque... As investigações dela traziam para cá. Olha, já tem uma galera aqui. Ok, vamos fazer isso. Nossa, ela já vai para a bancadaria. Ok, né? Ahn... Mas ficou... Pera, 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 pera... Por que que... Ahn... Eu tinha que ter apertado o negócio e não apertei. Eu tinha que ter apertado o negócio e não apertei. Eu estou em casa. Hmm... Tinha que ter apertado o A aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Parece que alguém sabia que eu estava vindo. Ok, vamos fazer isso. Traga! Eu tenho uma mesa de outsiders que estão se desfazando e arruinando minha casa. Não, 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 não atordou, não! Espera aí, deixa eu fugir para recuperar a vida. Já morreu uma galera daqueles caras que estavam ali, não. Sai fora, meu! Agora é um cara se não dá. Alguém. É complicado isso aqui. Agora foi. Ela vem com tipo um escudo de água. Ela atirou também o mesmo negócio. Viu que ela puxou o cara? Não. Ela vai darwindor. Ah! Você tem inimigos de maldade! Ia suggestions! Viva seu cara! A escutada. Vamos lá! Korra, essa pode ser uma oportunidade de voltar a sua ferramenta de fogo. Focuse seu medo. Use-o para trazer a sua ferramenta de fogo. Você precisa tapar o fogo dentro de mim. E eu tenho muito disso. Eu vou fazer 40 de fogo. Então, peraí, deixa eu pegar água que é melhor. Só que eu consigo fazer a sequência... Espera aí. Primeiro vamos... Ah, puxei o cara, droga. Ah, não. Zerou, 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 droga. Não vai puxar. É para...? Não é para puxar. É para fazer a sequência... É que são quatro. Aadarka, vou... Droga. São quatro x e dois y. Estou dando três x. Ah, perdido de novo. Ai meu Deus Ah, eu ia fazer agora os caras me... Ah, mas deixa eu dar um gelo, mas que cara santo, meu Aí, consegui Gelo dá um monte de hits Aí, beleza, fogo É isso aí Eu tenho o meu fogo de fogo aqui Agora deixa eu ver como é que funciona o fogo aqui, que eu não sei Agora tá nível 1 o fogo O fogo aqui é seu, vocês aqui nesse frio Pulo e... Pulo não dá nada Que isso, só pateou em cima do cara Deixa eu sair do meio da galera Passando tempo Subiu nível 2 É Ganhou uma sequencia de 4X Se o cara do mundo espiritual está no mundo espírito, então eu estou indo para o portal espírito. Eu não consigo meditar. Eu vou precisar de todas as minhas abastecas. Estava com cara de que quebrava isso aqui, mas isso aqui é para farmar. Eu não vou ficar quebrando esse negócio, porque depois eu vou nas outras fases e farmo, se for necessário. Deixa eu ver como estão os golpes dela aqui. Ok, vamos embora. Agora vamos evoluir o fogo, então. Oh, está frio. Tinha um baú lá para trás, né? Eu vi durante o combate com os caras, mas dá para voltar? Olha lá o baú. Pelo jeito, ele está... Pelo jeito, ele é. É de fogo, exatamente. Vamos embora. Dá-lhe pau nesse negócio. Aí. Rank B. Ok. Vamos embora. Temos que ir para lá, para aquele negócio. Tem um sinal lá. Tem que ser lá. Eu realmente desejo que Mako e Bolin estivéssemos aqui para ajudar agora. Agora, um outro Firebender seria legal, mesmo se ele fosse meu ex-boyfriend. Vamos embora. Se eu fosse uma Doha de Maggio, eu não perdi. Eu vou aumentar um jogo, mas... Não é, a doha. Eu vou me perguntar para o jogo, para o jogo. Eu vou voltar aqui para o jogo. Eu vou voltar aqui para o jogo. Estou fazendo um jogo. Estou esperando por algum jogo. Eu vou voltar aqui para o jogo. O jogo está aviado, então eu quero ir para o jogo. Olha a velocidade que ela anda com esse negócio. Toma foguinho. Esquivei e quase caí. Ah, droga. Não escapou. Eu pulei para escapar e ela não escapou. Ah, isso aqui não tem contra-ataque. Droga. Opa, agora eu vi um negócio aqui interessante. Ah, isso tem que ser de perto. Ah, não. Ah, não. Cara chato, cara vermelho meu. Bom, o negócio é o seguinte. Tem que dar uma fugida aqui, senão eu... Ah, não. Vou fugir para recuperar a vida. Não, 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 não! Vamos subir o morro. Opa, tem aqui um baú. Vamos subir o morro. Vamos subir o morro. Vamos subir o morro. Fogo contra fogo. Vamos subir o morro. Ape o morro. Oh, pegue o... Oh, não. Você está em terra. Vamos! Você está em terra. Vamos! Vamos! Controle de multidão é terra. Olha só como terra é eficiente. Pula e bate com o Y carregado e acaba por todo mundo. Controle de multidão. Tchau! Agora eu vou pegar eu peguei meu baú. Eles apariaram no geral. O chuchu! O que é isso? Você sumiu! O cara apareceu por um instante. Toma, te derrubei daí de cima, seu trouxa. Vamos fazer mais cara aqui. Eu não consigo atirar o gelo. Ela não atira o gelo para cima, droga. Oi! Cadê o cara? Já acabei com o cara, nossa. Tá, é por aquele lado lá, porque por aqui... Como é que pega aquilo ali? Ui, quase caiu aqui. Ela deve ter algum outro poder que pega mais para frente. Deve ser ar, né? Ela deve ter algum tipo de flutuação com ar para pegar aquilo ali. Já acalbe! Enche com ele. O que é isso? Não! Não! Quero te ajudar! Eu estou começando a me perguntar se eu deveria ter deixado esses portais de espírito aberto, depois de tudo. Eu estou começando a me perguntar se eu deveria ter deixado esse portais de espírito aberto. Eu estou começando a me perguntar se eu deveria ter deixado esse portais de espírito aberto. Não! Eu vou me atacar! Não, 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 não. Ah, eu vou fazer isso! Ah! Aham. Aham. Tira de novo a essa porcaria. Ah! Aham. Aham. Aham! 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 Ah, é o cara do soquinho. Não dá pra dar contra-ataque nisso. Pronto. Acabou. Sai aí. Vamos adiante. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Ah, caiu, droga. Não, nossa. Fiquei olhando aqui pro outro lado e caí. Bom, o negócio é o seguinte. Eu acho que eu vou ficar por aqui nesse vídeo, gurizada. Senão vai ficar muito longo. No próximo episódio a gente continua. Ou não. Eu não sei pra onde tem que ir aqui, cara. Agora? Ó, por aqui não vai. Deixa eu ver. Eu vim de lá. Então tem que ser pra cá, pô. Tá subindo aqui, hein? Ah, é por aqui. Tem uma passagem escondida aqui. Ou isso aqui é da onde eu vim. Agora eu tô confuso, cara. Fiquei rodando a câmera pra tudo que é lado aqui. Deixa eu ver. Acho que é pra lá, né? É pra lá, porque pro outro lado não tem como subir, tá muito alto. Então que seja, vambora. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Eu melhoro ir a mover. Não, é pra usar fogo. Eu estou tomando esses caras. Ah, é pra usar fogo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aumentou o nível de fogo para 3. O que é sobre o Polo do Sul que traz todas as pessoas loucas? Aumentar todas as pessoas. Abaixa o Avatar! Acho que você pode me parar? Pensa de novo. Não congelou, cara. Toma gelo geral. Ah, não, 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 não. Terra, então. Lá no meio de você, eu vou fazer uma destruição geral. Olha isso. Não, não! Ah! Me acertou! Ah! 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 Uh! Ah! 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 Pow! Ah! 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 Pronto. É um patinador no gelo? Olha a velocidade do cara. Como vou fazer para atacar esse cara? Não. 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 — Eu não vou acertar. — Eu estou acertando. — A gente fica sem medo. — Vá. — É isso aí. — Tadelo. — Muita chance foi só para evitar que você atingue quando você atreve. — Tadelo. — Tadelo. Tadelo. — Dez em perigo. Eu estou bem. ... ... ... ... ... ... ... O que é que aimei o cara? Toma! Nossa, eu passei pelo meio do cara! Não, não! Aí, atordoou! Já derrota! Outro contra-ataque nele! Não foi pra longe agora! Ui, tô meio choca! Ah, escapei da tua giradinha! Aí! Vai morrer! Vai morrer! Ai, podia ter dado contra-ataque errei! Ih, também de novo! Aí no ar o contra-ataque! Sensacional! E agora tu vai, hein! Ah! Olha isso! Meu Deus do céu! Ah! Sensacional! Acabou com o robô! Ah! Oh! Naga! Tudo bem, garota! Vamos chegar no portal! Tá, então tem uma fase com a Naga agora. Ok, então. Tá, mas vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer o seguinte, então Vamos voltar aqui, ó Depois a gente continua daqui Certo, galera, vamos ficar, então, nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não deixem de clicar no gostei Que ajuda na divulgação do canal Muito obrigado por terem assistido o vídeo Olha, tem coisa aqui, ó Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E no próximo episódio a gente testa esse negócio Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada Obrigado Vem de novo